Salve, salve, games do YouTube! Aqui que eu vos falo, o Daniel Optencore, e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Desde já queria pedir a você chegar até aqui no canal não inscrito. Por gentileza, se inscreva. Já ativa o sininho para não estar perdendo nenhuma de nossas notificações diariamente. Já deixa aquele like maroto para estar ajudando na divulgação do vídeo. Caso queira ser um apoiador do canal, está ajudando o canal a estar crescendo ainda mais no YouTube. Temos a opção aí Seja Membro. Se torne um, clicando aí no Seja Membro e escolhendo uma dessas opções aí para estar ajudando aí o canal Spark Gamings. Nós estamos no Raft, dando continuidade aqui a nossa série. O cara está bem que complicado. Aqui está como se estivesse procurando uma agulha no palheiro, hein? A gente tem que estar achando aí mais uma peça de tiro laser. Achamos duas. Está faltando duas. Uma? O cara está bem que complicado, hein? A gente está na raça aqui tentando ver se a gente acha. Exploramos praticamente tudo. Estamos reexplorando de novo. Eu vim com bastante calma, vim com bastante cautela para ver se a gente acha assim um local. Não, a gente veio daqui. Não achamos nada nessa parte. Lemos aí todas as placas. Vamos estar indo para outro local aqui. Vamos lá naquele outro lá para a gente ver. A gente achou, achamos duas chaves. Uma parece que já foi usada. Não estou vendo mais ela no meu inventário. Eita, poxa, morreu. Deus, até mais. A gente já mergulhou aqui até lá embaixo. Não achamos nada. Quer dizer, a gente achou, acho que foi a chave lá embaixo. Verdade. E achamos uma outra. Uma outra chave. Ela está aqui. Eu não sei para onde é que a gente usa ela. Não dá uma especificação de onde é que usa. Só fala que é chave da arca do prefeito. Agora, onde é que está essa bendita arca? Quem souber, morre. Ou já morreu, né? Parece que tem alguma coisa aqui submessa. Eu li um pouco ali da história. Parece que tem alguma ilha aqui que... Falando, tipo, sobre... Olha, parece que a gente não foi aqui ainda não, hein? Cara, eu acho que eu vou trazer o barco para cá, hein? Acho que eu vou trazer o Titanic para cá para a gente explorar esse lado. Eu li um pouco a história ali, mas não ajudou nada. A gente pode estar nadando aqui de boas que os tubarões não atacam a gente, hein? Cara, vocês podem ver, cara, é muito grande. Segundo aí, o Mandrake, a outra ilha que a gente tinha achado, era maior. Cara, eu acho que essa aqui é a maior de todas. Cara, essa ilha aqui, ela é muito, muito grande. Deixa eu ter... Não, hoje eu acho que já fui nessa parte aqui também. Já explorou isso aqui tudo, galerinha. A gente tem que achar mais uma peça da Tiro Laser, mas está difícil pra caramba. Realmente, isso aqui se tornou... Está procurando uma agulha no palheiro. Olha isso aqui tudo, já exploramos aqui tudo. Essas portas aqui, se ainda tivesse... Uma sinalização de usar uma chave, mas não tem. A gente está tentando subir aqui de novo. Já voltava lá pra cima. Eu estou com vontade de trazer ali o barco e ir pra aquele lugar ali, ó. Ali, realmente, a gente não foi ainda. Tá, dá mais uma explorada aqui de novo. Fui com calma, galerinha. Fui com calma, fazendo toda a exploração de boas, olhando tudo. Tentando entrar em todas as casas aí, não deixando nenhuma delas aí passar. Só que eu não achei nenhum lugar desse chamado aí Arca do Prefeito, hein. Aqui. Aqui. Aqui tudo a gente já explorou, com certeza aqui, ó. Mas vamos ter que estar refazendo aí toda a exploração de novo. Pra ver se a gente consegue desvendar esse quebra-cabeça, hein. Aí. Pra gente chegar ali, é só subir aqui, ó. A gente consegue pular ali do outro lado. Deixa eu chegar ali de novo. E pra cá, a gente fez essa volta já. Eita, eita. Aqui eu pulei. Já que a gente pulou. Vou pular aqui. Mas eu acho que eu tenho que levar o barco ali pra aquele lugar ali mesmo, hein. Cara, tá falando de uma arca. Onde será que essa arca está, galera? Onde será que essa arca está? Ali mesmo, cara. Eu tenho que pegar o Titanic e prendê-la naquela... Naquela ilha pra gente chegar lá, hein. Mas eu vou chegar ali próximo dela. Despecionando aqui com mais calma de novo. Acho que a gente já subiu aqui em cima. Deixa eu ver. Aqui. A gente já chegamos aqui. Aqui não tem nada, né. A chave não funciona aqui. Não tem nem interação, na verdade, hein. Não lembro se eu cheguei ali em cima. Será que tem alguma coisa aqui em cima, ó? Evidentemente, acho que não tem não, hein. Tem não, tem não. Tentar subir ali o máximo de novo. Se a gente puder. Nós já pegamos essa galinha aqui e levamos uma já pra base. Nós já temos um casal. Aparentemente, só tem aqui de animais peru. Ou é galinha, galo, sei lá. Cabra e ama. E ana, e ana, né. E ama, e ena, e ena. E ama, sei lá. Pra ser aquele lá. Nós já pegamos aí o casal de cada, hein. Vou subir ali de novo, em todos os lugares aqui. Match. Ó, tá tendo sinalizações em alguns lugares. Planet Golds. A gente já veio aqui também, já. Já olhamos aqui. Break. Brand and back. A gente precisa achar a arca do prefeito. Se a gente conseguiu chegar ali. Cara, será? Se ali dentro. Cara, não lembro de ter esse personagem ali não. Porta tá fechada. Deixa eu olhar aqui. 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 É galerinha, aquela ilha ali tá muito suspeita, hein. Vai ter que trazer o Titanic realmente pra lá. Pra gente estar espessando nessa parte. Essa balsa, acho que ela tá lá do outro lado. Isso aqui já seria, eu acho assim, que a gente já... Teria que tá achando essa peça do tiro laser que tá aqui em algum lugar. Só que eu não consegui achar. Cara, já deu uma mega volta nisso daqui. Exploração. Não consegui achar. Não faço a mínima ideia onde é que esteja essa outra peça que tá faltando. Temos duas. E aqui exige três. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Pra ver se esse troço não tá realmente aqui dentro. O que a gente precisa, acho que é fazer aqui, ó. Precisa uma peça já pra gente fazer o tiro laser, cara. Mas tá difícil pra caramba a gente achar uma que tá faltando. Ó, o nosso Titanic tá nesta ilha de cá. E a gente precisa chegar nessa do outro lado, ó. Realmente não tem acesso nenhum. A não ser a gente trazendo aí a nossa balsa. Vamos ter que pegar a balsa e fazer uma volta na ilha, hein. É o jeito. Por aqui eu até que consigo chegar lá, mas... Ah, esse parque pra não cair, hein, doido. Por aqui a gente chega lá naquela ilha ali. Mas ali realmente a gente já foi. Não tem nada, cara. Onde é que a gente vai achar, galera? Deixa eu ver se é aqui na água aqui, ó. A gente já mergulhou isso daqui. Não achei nada lá embaixo também. A gente achou besteira lá embaixo. E aí que a gente foi até o... Foi até lá embaixo mesmo, galera. O tubarão aqui é nosso parceiro. Não se preocupa, não. Deixa eu ver se eu consigo fazer um outro remo. Pra precisar fazer mais um outro remo, cara. Que aquele que a gente tá lá... Ele não tá servindo, não. É o volante. Vou colocar esse volante aqui. Que eu acho que a gente vai precisar... Com certeza dele aqui na frente, velho. Pera aí. Tá deixando eu botar sempre essas bagunceiras aqui. Vai ser melhor. Depois com calma a gente vem aqui e arruma. Vou deixar essa outra pack aqui. Vou até colocar esse... Esse aqui vai ficar que talvez eu precise pra construir. Fazer um salve aqui no jogo. Olhando se eu boto... O remo aqui... Pra mim colocar ele aqui... Eu vou ter que fazer um outro espaço aqui, ó. Deixa eu deixar o martelão aqui de novo. Vou deixar um espaço aqui... Pra na hora que... O removiu já aparecer ali. Vou pegar um pouco de plástico aqui. A gente que tá aqui. Vou puxar logo esse escorpeio também. Vou levar ele pra outra ilha, né? Então... Vamos ver se daqui ele vai dar tudo certo ali. Funcionou a ideia, vô. Vamos chegar lá naquela ilha do outro lado, hein? Vamos chegar lá naquela ilha do outro lado, hein? Acho que eu vou ter que ligar pelo menos um desses motores aqui. Vou pegar pelo menos um dos motores, hein? Vamos sentar, chegar lá naquela ilha. Vamos sentar, chegar lá naquela ilha. Amém. Galerinha, a ilha é muito grande para a gente estar encontrando alguma coisa aqui, hein? Acho que eu vou ter que ligar o outro motor aqui. Liguei logo, foi os três, hein? Não sei se é nessa ilha aqui. Acho que é lá do outro lado. Olha aí, que da hora, hein, galerinha? Peraí, tem um aqui que está errado, doido. Agora sim, poxa. Tive um ali que estava, tipo, dando um ré. Vamos ter que estar fazendo uma volta na ilha. Já que a gente não está conseguindo achar passagem, né? Partiu usar o nosso barco aqui como uma escada. Tem que chegar até aquela outra ponta ali e tentar escalar pelo barco, hein? Vamos lá. 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 Eu vou inspecionar logo essa aqui e depois a gente inspeciona a outra, hein? Mais um pouco. Acho que aqui tá bom. Vou dar uma olhada ali. Falei nem seu jogo aqui pra jogar com amigos, cara. Jogar sozinho não é muito de Deus não, hein? Acha a âncora aí e começar a desligar os motores, hein? Eita, nóis. Vai desligar mesmo o motor assim. Galerinha, parece que eu vi um mod que quando a gente desliga, talvez teria que ter um mod pra gente desligar o motor e desligar todos, né? Ajudaria bastante. Eu vi um mod que a rede, as velas, a gente consegue fazer isso. Cara, juntou muito, juntou muito. Bom que a gente consegue dar ré também. Eu vi um mod que às vezes a gente consegue, acho que todas as velas próximas a gente consegue tá removendo elas. E a gente não chegou nessa área aqui, não, mas eu consigo aqui, ó. Deixa eu salvar aqui primeiro. Eu consigo aqui puxar logo pra cá, ó. Aqui, teto. Ó. Aí, olha aí. Olha aí. Mas eu quero achar a outra peça do tiro laser. Eu só saio dessa ilha aqui quando a gente realmente fizer tudo, hein? Não sei quantos vídeos a gente vai ter que tá fazendo aqui pra completar isso, mas eu não saio até a gente realmente completar tudo. Acho que nem preciso ali da outra parte. Olha só, eu tô indo pra vários lugares. Eu não tô conseguindo achar nada, né? É possível, cara, né? É possível. Ficou insano demais essa quest aqui, hein, velho? Vários recursos, cara. Bastante recursos. Mas o que a gente precisa aqui é bom, nada, né? Viaja recurso, hein? Eles estavam falando que não tinha comida. O que a gente acha comida pra caramba? Eu li uma cartinha ali das crianças. Duas crianças aí. A história até que é bem insana, galera. Uma hora dessa eu vou fazendo um... Vou fazer um vídeo só lendo as histórias, hein? Aí, isso aqui eu tenho que saber onde é que a gente acha tiro laser lá do outro lado, né? Que é depois que a gente vai começar a ter o acesso pra esse lado aqui. Cara, não sei se aquele foguete serviria pra alguma coisa, mas não tem opção de a gente... Quando algo pra gente interagir, como a gente tá apontando aqui agora, tá aparecendo... O que é que é a ferramenta de tiro laser? Ou seja, quando é algo que é interativo com a gente, a gente consegue interagir com ele numa boa. Vou tentar chegar ali em cima. Mas pra mim ter chegado nessas ilhas, não era pra tá fazendo isso que eu tô fazendo. Isso aqui com certeza aí era pra... Vou pegar desse lado aqui, ó. Era pra gente tá achando lá o troço do tiro laser. Acho que daqui já... Pera aí, aqui. Vou botar a rampa. Aqui que eu tô fazendo é burlando o jogo. Aí, esses foguetes, cara. Será se eu uso... Alguma coisa aí? Não tô interagindo com eles. Aqui de água. Chapéu? Ah, tá de brincadeira que a gente vai usar um chapéu, cara. Tá de brincadeira que a gente vai usar esse chapéu aí. Deixa eu... Tá de brincadeira, cara. Que a gente vai usar um chapéu. Poxa, não usa? Ah, não usa. Chapéu de prefeito. Cara, vai dizer que eu achei. Cara, não acredito que eu achei. Você já pode pesquisar. Caracolos, galerinha. Aí, cara. Deu trabalho, mas eu consegui. Deu trabalho, mas eu consegui, galerinha. Uma cartinha aqui. Novo registro. Em cima da mesa tem algum registro? Top, galerinha. Top. Cara, deixa eu... Eu vou até comemorar comendo aqui uma coxinha de frango. Liberou alguma coisa ali pra mim tá fazendo. O problema é que os anúncios passam. Você já pode rapidão e some. Deixa eu apertar o T aqui. Olha, uma nova coordenada liberou pra gente. 4704. E temos uma cartinha aqui. Já faz três dias que eu estou preso neste barraco. Doente, feito um cão. É impossível cuidar de alguém nestas condições. E as pessoas sabem disso. Pedir que me deixassem aqui. Tá, o prefeito morreu por aqui. Galerinha, depois eu vou fazer uma live. A gente tá lendo todas essas historinhas. O bom é que eu já vi que liberou foi uma coordenada. Se liberou a coordenada, mais... Três peças ainda. A gente ainda precisa desvendar esse ponto. Peças de tiro laser. A gente ainda falta uma peça de tiro laser. A gente ainda falta uma peça de tiro laser. Deixa eu dar uma olhada se liberou alguma coisa no crafite aqui diferente pra nós. Com as mesmas coisas. Mesmas coisas. Tá normal. Foguete já tinha prendido. Tá normal também. Comida que eu quero é tubo de água, cara. Deve ter tubulação de água. Se tem de combustível, com certeza tem de água, cara. Uma boa. Eu creio que tem comida que também não apareceu nada diferente. Posso até fazer semente. Vou grafitar semente também. Olha, eu faço semente com as melancias. Gostei. Gostei. Eu faço semente com coco. Boa. Pronto. Agora que eu tô vendo ali, cara. A gente não vai passar ruim não, hein. Eu tava reclamando direto. Cadê as sementes e tal. Mas se veio coco, não veio semente. A gente pega o coco lá e faz uma semente. Boa. Agora que eu fui ver isso, hein. Galerinha, a gente tá... Ultrapassando a lógica do jogo. A gente fez aí... Tipo, mudou a história do jogo. Não era pra gente ter chegado aqui agora. Primeiramente, era pra gente ter feito aí... Achado essas três peças de tiro laser. Craftada tiro laser. E aí a gente teria que estar usando esses acessos aqui. Né? Com certeza. Mas onde é que tá esse tiro laser, galera? Tá impossível. Eu não faço mais a mínima ideia onde é que eu posso achar essa criança. Não faço a mínima ideia. Mas ainda vou continuar aqui na ilha. Não vou sair da ilha até eu achar esse tiro laser. Ali a gente já foi, né? Ali em cima a gente já foi. Já que a porta está aberta. Quantos tempos de... 28 minutos já de live. Galerinha, vamos finalizar aqui. Olha, tem alguma coisa aqui em cima ainda, ó. Meu Deus. A parte de tiro laser. Ah, inferno, cara. Inferno. Inferno, galerinha. Cadê essa peça de tiro laser? Cadê essa peça do tiro laser, galerinha? Cadê? E a arca seria isso aqui? É a arca? Seria isso aqui, a arca? Para eu finalizar aqui, queria pedir a você chegar até aqui no canal, não é inscrito. Por gentileza, se inscreva. Já ativa o sininho para não perder as notificações de nossas lives e novidades diariamente. Já deixa o like maroto para estar ajudando a divulgação do vídeo. E se puder, está apoiando o canal aí, se tornando um membro. Clica aí, seja membro. E escolha uma dessas opções aí, para estar ajudando aí o canal Spark Games a estar crescendo a cada dia mais. E a estar continuando aqui com nossos trabalhos no YouTube. Um forte abraço a todos. A gente se encontra numa próxima live ou vídeos. Valeu, galerinha. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.